Você viu um vazamento de água? Um buraco na sua rua? Entulho acumulado por muito tempo na calçada? Qual é a solução para ver sua vizinhança livre destes tipos de problemas? Centenas de cidadãos de Bauru já sabem que agora é possível contribuir para melhorar todos os dias a nossa cidade. Com o aplicativo Câmara Bauru, tem muitas opções para contribuir. Se você vir algo que pode ser melhorado, tire uma foto, envie pelo aplicativo para smartphone Câmara Bauru e deixe a Câmara Municipal saber das necessidades da cidade. Com poucos cliques, sua contribuição já estará com o vereador de sua preferência, que vai te ajudar a cobrar do setor competente a solução imediata. Faça sua parte para ajudar Bauru. Baixe hoje mesmo o aplicativo Câmara Bauru e sempre que precisar, envie uma solicitação para um dos vereadores da nossa Câmara Municipal. Ele será seu representante junto à Prefeitura. Disponível na Apple Store ou Google Play.